Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a experiência de uso do Motorola, do Moto G100, depois de oito meses. Será que valeu a pena pegar esse aparelho? Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom pessoal, resposta curta, sim, valeu a pena. E o motivo principal, na minha opinião, é o seguinte, gente, ele é um aparelho que tem um custo-benefício excelente. Ah, mas não é prova d'água, ele não tem o carregador por indução. Sim, ele não tem alguns desses itens, mas é aquela história, gente. Ele é um aparelho que vai ser, imagina que tem um carro com motor super potente, tá? Ele não é o carro mais top de todos em acessórios, do lado de fora, no acabamento e tal, porque ele não é de vidro aqui, ele não tem carregamento por indução, como eu disse e tal, não tem alguns detalhes. Mas, embaixo do capô ele tem um super motor e isso acaba valendo muito a pena. Hoje, o preço desse aparelho, ele tá na faixa ali dos 2.866, de acordo aí com os comparativos do TudoCelular, né? Das buscas nas lojas. Isso em 24 de novembro de 2021. Ele tem a construção aqui de plástico, tem um conjunto ótico interessante, tá? Ele não tem aquela mesma câmera de 108 megapixels do Edge 20 Pro, mas tem uma câmera de 64 megapixels, bem competente. Eu consegui tirar belas fotos noturnas, tem um modo macro bem legal e o modo macro ainda tem uma iluminação aqui em volta da lente. Então, assim, é um conjunto bem legal, bem interessante. Aqui, ó, dá pra ver que tem uma bordinha de outra cor aqui. Aqui é um LED que acende quando você vai tirar a foto no modo macro. Então, é um conjunto bem interessante. A tela é de 90 heads, olha, super fluida, super fluida, não tenho do que reclamar. Joguei o que eu quis aqui, todos os jogos que eu quis jogar, que eu quis testar, eu tive desempenho 100%. Tem o conector pro fone de ouvido, é um ponto interessante pra muita gente. Pra mim, não faz diferença, eu confesso que não faz diferença, que eu tô usando fones Bluetooth já há algum tempo, mas tem. Então, quem gosta disso realmente vai ficar bem feliz. O som é somente aqui, é mono, né? Ele só sai pela parte inferior e isso aqui não é tão legal, mas tem uma qualidade honesta. Mas aquela história, né? Você vai gastar menos de 3 mil reais, não dá pra ter tudo com menos de 3 mil reais. Mas eu acho que pela proposta, ele tem um desempenho excelente, todos os testes que eu fiz, como eu disse, pra jogos pesados, pro modo Red Fork, que seria o modo desktop, rodei de tudo também com ele, sossegado. Tem 12 de RAM, tem um Snapdragon da Qualcomm 870, tem 256 de memória interna. Então, realmente, é um conjunto muito forte, tem uma ergonomia interessante, ele é um pouco mais estreito, me lembra a série S20 Plus ou S21 Plus, né? Que são aparelhos um pouco mais compridos ali, mas mais estreitos, não tão quadrados quanto a linha Note. Então, tem uma ergonomia interessante. O sensor de impressão digital é super esperto, super rápido, quando nunca, praticamente nunca dá pau. Eu acho até que eu prefiro ele aqui do que na tela e eu acho que ele responde melhor, responde mais rápido. Então, eu considero que é um aparelho muito interessante pra quem quer um bom motor. Isso que é bom deixar bem claro, um motor de respeito, porque vai rodar de tudo tranquilo, mas ao mesmo tempo não quer gastar tanto. O que você vai perder? Primeiro, né? Acabamento plástico. Segundo, não vai ter o carregamento por indução. Terceiro, não vai ter o IP68, ele não é um aparelho à prova d'água e não vai ter uma tela OLED, tá? De resto, gente, assim, desempenho é fantástico, a ergonomia é bem legal, os aplicativos da Motorola, até o Moto Ação, né? Os Moto Ações, acho que é assim que se fala, é de você poder trabalhar com a câmera e com gestos e outras coisas, né? Com gestos, é bem interessante. Então, você tem um conjunto bem honesto no final do dia, tá? A câmera, a bateria tem 5.000 mAh que dá com folga para um dia inteiro de trabalho, até um pouquinho mais. Então, não tenho, assim, nenhum arrependimento de ter ficado com o celular. É um celular que me agradou bastante e está entre os mais legais da Motorola que eu pude testar. obviamente, se for para escolher entre esse e o Edge 20 Pro, eu prefiro o Edge 20 Pro, eu acho que ele é um pouquinho mais completo, apesar de que eu estaria abrindo mão do P2, né? Que para muita gente é importante e também da bateria um pouco maior, tá? Mas é aquela história, por outro lado, você tem alguns outros ganhos, mas vai gastar mais dinheiro. Então, tudo nessa vida, gente, é custo-benefício, então tem que colocar na balança o que realmente é importante para você, o que você precisa e posso dizer que esse aparelho foi um aparelho que durante esses oito meses não deu uma dor de cabeça, recebeu regularmente atualizações de segurança ou correções, de ter, assim, uma frequência bem razoável, inclusive, e, assim, vai chegar no Android 12, já está prometido. Então, gente, é um aparelho que vale a pena dar uma olhada, hoje ele está com um preço bem interessante, né? Ele está abaixo dos 3 mil reais, né? Está na faixa ali, de acordo com o todo celular, de 2,866, então é um preço legal. E aquela história, para quem está pensando em sair ali da dupla, né? Samsung e Apple, comprar, gastar um pouquinho menos e comprar uma marca diferente para experimentar, eu acho que é um bom momento. Lembre-se que esse aparelho tem o modo Ready For, não é todo intermediário ou intermediário premium que tem essa capacidade, da Samsung, que normalmente você encontra somente nos tops de linha, o modo Dex. Então, esse cara aqui acaba funcionando como um computador extra na sua casa, para estudar ou para fazer, assistir seus filmes, jogar seus jogos no monitor maior ou na tela da TV. Então, você só vai precisar de um cabinho USB tipo C de um lado, HDMI do outro, e aí você ganha um computador com uma central de entretenimento. Então, isso tem um valor bem legal, gente. Então, tem que colocar sempre na lista isso. Você perde algumas outras tantas coisas que até, eventualmente, um intermediário da Motorola vai, da Motorola da Samsung, vai entregar um pouquinho mais, mas esse cara aqui vira o seu computador, né? Comprou um tecladinho e um mouse Bluetooth baratinho, cabinho na TV e você está com o computador. Então, vale a pena sempre colocar isso aí na lista, porque você vai gastar menos, mas vai comprar uma espécie de dois em um aí que vai resolver um monte de problema, principalmente para quem tem muitos filhos ou tem mais gente em casa que precisa de computador para estudar ou trabalhar, é uma alternativa bem interessante. Mesmo para quem não tem muitos filhos, né? Nem todo mundo tem quatro, três, quatro computadores em casa, né? Então, eu acho que é uma alternativa bem legal pensando neste ponto aí de produtividade. Bom, pessoal, então é isso. Esse aqui foi o Motorola, acho que dos últimos tempos que eu fiquei um maior período aí de uso, com esses oito meses, e realmente fiquei bem satisfeito. Um ponto interessante, gente, que eu não me pergunte como que isso aconteceu, mas a capinha que vem de fábrica não amarelou nesse período, ó, vou até colocar, ela continuou com uma boa aparência, às vezes eu recebo aparelho para teste, como o próprio Moto Edge 20 Pro chegou com a capinha já num estado bem complicado, né? Eu não sei se os usuários anteriores, né? Quem testou aí da imprensa não foi tão cuidadoso, sei lá que aconteceu, mas chegou inteira esbranquiçada com uma cor feia. Essa daqui, ó, tá com uma bela aparência depois de oito meses de uso. Então, mais um ponto interessante, né? A caixinha vem super completa, você vem com carregador, com fone de ouvido, com capinha, e a capinha tá durando, tá? Tá seguindo em frente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.